Salve, salve senhoras e senhores! Tudo certinho por aí? Eu espero que sim! Eu sou o Márcio Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal PlayAndroid. Hoje eu trago uma dica para você que tem um smartphone da Samsung. Eu vou mostrar para você como tornar invisível aquele desenho que você passa o dedo para desbloquear o seu celular. O desenho padrão, se chama desenho padrão. Eu vou mostrar então como torná-lo invisível, para não mostrar ali vestígios de onde você passou o dedo para desbloquear a tela do seu telefone Samsung. Vem comigo que o procedimento é bem legal, mas antes é claro, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Beleza? Combinado? Já era. Entre em configurações do seu aparelho e agora você vai procurar por tela de bloqueio. Procura e entra aí. Cadê? Aqui, tela de bloqueio. E agora você vem em configuração da tela de bloqueio. E agora aqui você vai até a opção ali, ó. Tornar o padrão visível. Desabilite essa chave. Agora sim, quando você for desbloquear o seu celular com senha padrão, não vai mostrar ali, vai ficar invisível o desenho, né, por onde seu dedo passou. E as pessoas que estiverem ali próximas a vocês não vão ter uma facilidade maior, né, para verificar ali o que você desenhou ali na senha padrão para desbloquear o teu celular, né. Uma dica de segurança aí para você. Espero, é claro, que tenha gostado dessa dica. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. E eu te espero no próximo vídeo amanhã, 19 horas, aqui no canal PlayAndroid. Combinado? Já era. Fique com Deus. Até amanhã. Valeu! Tchau, 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 tchau.